Não tem coisa melhor no mundo do que poder abrir a boca e louvar a Deus Louvar a Deus é um grande privilégio pra mim E desde já eu quero agradecer por essa oportunidade, né? Ao pastor Elias Rodrigues Que nós nos conhecemos, como ele já relatou aqui Aqui pertinho, em Valinhos, né? É os dois aí, é parecido, então é meio... E foi realmente o que ele disse, irmãos Ele chegou depois que eu havia cantado Então ele não sabia que eu louvava até então E ele chegou depois e começou a pregar, né? Conforme vocês já conhecem E daquele jeito engraçado, né? A gente ficou olhando assim Tava eu e mais um jovem lá de Londrina E de repente ele olhou pra mim e mandou eu ficar de pé Fiquei de pé E ele perguntou pra mim, você canta? Eu disse, eu canto Você é cantor? Eu disse, é Você me cantou E ele disse assim Eu vejo você entrando dentro de uma gravadora Deus é maravilhoso Pra gravar o teu CD E isso, irmão, já era um sonho E uma promessa que Deus havia feito pra mim Há muito tempo atrás Mas sabe quando você fica na fila Da promessa e parece que a promessa nunca chega Mas você nunca desiste E ali ele olhou pra mim e ele disse Pega uma caneta e um papel e anote Uh Os obreiros correram Pegaram uma caneta e um papel E ele mandou anotar O título do meu CD Isso é pra crente que crê, viu? Isso é pra crente que gosta de dar glória a Deus E ali Peguei a caneta e o papel E ele disse pra mim assim O primeiro CD Que você vai gravar Traz pro título Tempo de Vencer E ali Eu não tinha a letra Tempo de Vencer Porque até então eu não queria Eu queria um tema mais assim, diferente Mas o nosso querer não é o querer de Deus, irmão Eu clamando a Deus Deus me deu uma letra do hino Tempo de Vencer Esse é o hino que o pastor Elias profetizou Tempo de Vencer Tempo de Vencer Vai glorificando a Deus 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 Escute Não diga que tudo acabou E que tudo terminou Se Deus está contigo Você vai vencer Essa aprovação E mesmo que o vento sopre forte Em tua vida Deus se levanta pra mostrar Que ele tem uma saída Não diga que esse é teu fim E que você já perdeu Se a última palavra sai É da boca do teu Deus A promessa que ele fez muito em breve Vai cumprir Fica em silêncio E deixa Deus agir Essa vitória é garantida Ei Deus vai se levantar agora Hoje é dia de vitória Hoje ele muda a tua história Aqui Vem andando sobre o vento Pois esse é o momento Deus mandou parar o tempo E vai agir Quando ele determina Cai inferno Cai inferno Cai demônio E o gigante Ele joga no chão Ele balança o universo Faz o sol virado avesso Pega a prova Esmaga na mão Cada lágrima que rola Do seu rosto Meu irmão Jeová Entra em ação Por você Ele escreve História nova Já chegou o fim da ponte Acredite Esse é o tempo de vencer Se levanta Enxugue o seu rosto Agora Tira a sua mão E deixa Deus fazer Porque a reviravolta Começou dentro do vale Deus assopra o seu nome E agora o universo Vai te conhecer Já montou aqui bancada O cenário agora é novo Deus te colocou no jogo E você vai cantar Dessa vez você que ganha O diabo se levanta Mas agora é a sua vez De humilhar Deus está quebrando tudo E mandou para o mundo E agora O foco é você A notícia do momento É que acabou seu sofrimento E enfim chegou o tempo De vencer Deus está quebrando E agora o foco é você A notícia do momento É que acabou seu sofrimento E enfim chegou o tempo De vencer Quem crê Quem crê Quem crê